E Cristo é a Palavra, São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, veja, e habitou conosco, Deus habitou conosco em carne, Ele era a Palavra, antes de uma Palavra, é um pensamento, e um pensamento tem de ser criado, muito bem, assim, os pensamentos de Deus, tornaram-se criação, quando foram falados, por uma Palavra, aí é quando Ele o apresenta a você, como um pensamento, pensamento dEle, que é revelado a você, então, ainda é um pensamento, até que você o fale, é por isso Moisés saiu para orar, aquela coluna de fogo ao redor dele, e ele disse, vai, segura tua vara, e para o leste diz, chama as moscas, não havia moscas, mas ele foi, segurou o bastão ali, e disse, haja moscas, ainda não havia nenhuma mosca, voltou, mas as palavras, o pensamento de Deus, Jesus, já haviam sido faladas, é uma palavra, agora tem de acontecer, agora não vê onde Jesus disse, se a este monte disserdes, não se eu disser, mas vós disserdes a este monte, ergue, e de repente, eu suponho, no tempo de Moisés, que uma grande mosca verde começou a zumbir, e depois de um tempo, eram 5 libras por jarda, está vendo, de onde vieram, ele, Deus as criou, não vê como, Deus pode destruir este mundo hoje à noite, com mosquitos, se quiser, bem, ele poderia empilhar mosquitos até a lua, a única coisa que ele poderia fazer, é simplesmente dizer, haja mosquitos até a lua, essa seria a palavra final, nenhuma química, nem nada, elas simplesmente continuariam, aumentando, 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 ele pode fazer o que quiser, ele é Deus, o Criador, a única coisa a fazer é simplesmente falar, isso mesmo, ele é o Criador, agora, oxalá chegássemos a compreender, quão grande ele é, ele simplesmente faz o que deseja. skincare. tchau tchau